Olá queridos fãs de Overwatch e outros jogos Esse vídeo é bem diferente, eu quero falar um pouco da nossa realidade de criação de conteúdo e propor uma coisa nova pra vocês É o seguinte, vocês todos sabem que nós, criadores de conteúdo, nós estamos sempre a um passo de desistir São muitos desafios, é um mercado saturado, é um mercado onde você tem que se destacar São horários de trabalho que você mesmo faz, muitas vezes 8 horas, muitas vezes muito mais do que isso 10, 12, 14 horas, maratonas e etc E nós basicamente trabalhamos por amor, a gente recebe pouco em troca do que a gente faz Nada disso é um problema, quando você realmente gosta e quando você realmente quer continuar fazendo isso Mas existe um fator motivacional, nós precisamos nos sentir motivados Nós precisamos sentir que aquilo que a gente faz, faz sentido Nós precisamos de um objetivo, nós precisamos de pavimentar um caminho pra chegar e galgar novos horizontes E eu estive pensando bastante nisso ultimamente E eu estive relegando sim, a segundo, terceiro plano, o trabalho no Youtube Por ser uma plataforma que está mudando bastante, por ser uma plataforma que não está promovendo mais conteúdo gamer Mas são 20 mil pessoas aqui no canal E eu tenho um compromisso com vocês E muita gente me assiste somente por aqui Então o que a gente tem feito basicamente, como a plataforma não dá muito retorno Em promoção dos conteúdos, em dinheiro Dinheiro nem é um problema, eu só queria que meu conteúdo fosse mostrado pra mais gente E aí acabamos pegando somente recortes da live Estava assistindo outro dia, muitas vezes os vídeos não estão com uma qualidade muito boa Estive com problemas de conexão pra transmitir aí um tempo atrás Mas nada disso importa muito O que eu queria propor pra vocês é o seguinte Eu gostaria De voltar A dar mais atenção pro Youtube Gostaria De voltar com quadros Que a comunidade gosta demais São eles O Classifique Este Animal E o Raio X São dois quadros de análise São dois quadros De Pegar o olho crítico de um treinador De um analista E realmente colocar ali as suas impressões E realmente dar ali a sua Sua leitura De um personagem De um jogador A mentalidade A agressividade Enfim Vocês conhecem bem Vocês gostam São materiais que dão muito trabalho pra fazer E lembra do que eu te falei da motivação De repente você põe muito trabalho numa coisa E o Youtube não impulsiona O seu vídeo A sua criação E isso é muito frustrante Pra não ser frustrante Eu tive uma ideia E tem a ver também com a ideia que o Pox teve há pouco tempo E ele estava frustrado e desmotivado Que é o seguinte Nós temos no canal Um botão de membro Que resulta Na doação da pessoa Mensalmente De oito reais Oito reais hoje em dia Não é muito dinheiro Oito reais é algo que Que Praticamente qualquer pessoa consegue fazer Consegue Gastar Consegue investir Pra ter esse retorno E em troca Essas pessoas que se tornassem membros do canal E eu não vou colocar nenhuma meta Seriam pessoas que teriam prioridade Poderiam mandar os seus vídeos pro Classification Animal Que Seria Sairia bem rápido Tem muita gente que mandou Eu tenho se não me engano ainda 20 vídeos na fila De pessoas que mandaram gameplay Pra gente fazer análise do Classification E eu acabei não fazendo Por falta de tempo Por falta de estímulo Enfim E Essa galera Essa turma Que se tornasse membro Do canal do Youtube Do canal Joga como um Ogro Teria um tratamento super especial Super diferente Tanto na live Eu conheço as pessoas que são membros Então Se você cola na live Te recebo com o maior carinho do mundo A gente bate um papo Pessoalmente mesmo Você faz as perguntas que você quiser A gente interage com mais Tranquilidade Quanto pra participar desses Desses quadros Então você que é membro Chega e fala assim Ô Ogro Eu quero um raio X De tal jogador XQC Quero um raio X do Carpe Do Jonak E aí vocês podem inclusive Escolher o vídeo Que vocês querem Que eu analise Um vídeo Fenomenal Um vídeo da Copa do Mundo Um vídeo Sei lá Da Overwatch League O que que vocês acham Dessa iniciativa Eu gostaria de conversar Com vocês Tá Eu sei que Apesar da audiência Do YouTube Ser majoritariamente De crianças O nosso canal Né Pelo Analytics Dá pra ver A galera Por volta ali Dos 20 30 anos A galera mais madura A galera que faz faculdade A galera que trabalha Me digam Vamos bater esse papo É importante É importante É importante pra eu não deixar O YouTube Pra segundo plano É importante também Pra vocês me ajudarem Com esse dinheiro extra Com essa motivação extra Pra eu sentir Que o meu trabalho Tá sendo sim Prestigiado Então uma conversa Então uma conversa Muito olho no olho Uma conversa Muito sincera É um Um incentivo Que eu estou precisando Estou precisando De pessoas Me empurrando Me dando esse impulso Porque Falta De vez em quando Falta De vez em quando Falta a percepção De que o meu trabalho Faz diferença De vez em quando Falta a percepção De que Faço a vida Das pessoas De alguma forma Melhor Sabe E Enfim Estou Claro Estou um pouco Sensibilizado Se trata de um trabalho Que eu amo E quando Você tem coisas Que você ama Assim na sua vida São coisas muito preciosas Para você São coisas que fazem sentido Que dão gosto Né Para a sua existência E eu preciso Cada vez mais Desse gosto Deixem nos comentários Com bastante carinho O que vocês O que vocês acham Dessa ideia E Continuem conversando Comigo nas redes sociais Eu dou maior atenção Cara Todo mundo que me manda DM no No Instagram Faz questão de responder Twitter Pessoal que me twita Podem conversar comigo Comentários As vezes os comentários Tipo Eu fiz aquele Encerramento Por exemplo Dos vídeos Falando assim Ah se você assistiu Até o final Escreve núcleo fundido É tanta gente Escrevendo núcleo fundido Isso ajuda muito o canal Mas é difícil Responder todos Geralmente eu marco Um like Quando marca um like Sou eu lendo O seu comentário Eu leio Marco Leio Marco E aí quando tem Alguma dúvida Alguma pergunta Eu respondo Mas eu leio Todos os comentários Então Continuem mandando mensagem Continuem interagindo Comigo Sigam no Instagram Sigam no Twitter Facebook E também na Twitch Ok A gente faz lives Ultimamente eu não tenho Feito muito overwatch Mas eu vou voltar Principalmente as ranqueadas De Thorbjorn Bom Grande beijo no coração Espero que vocês Recebam essa mensagem Com muito carinho E a gente se fala Eu também faço um Vídeo Curso Rape E a gente faz um NoFor E aí Obrigado.